A Brenna era uma criança assim, danadinha, gostava muito de correr, era meio brabinha, mal criadinha, né, como chamam, mas depois do crescimento ela foi ficando carinhosa, amorosa. Nós estávamos em casa de tarde e chegou Márcia Baranda e o Carmona, aí pedindo ela que ela, pediu ela para brincar com uma rainha no boi, né. Eu não sabia, eu estava na minha, né, depois a Ana Cláudia chegou e disse, poxa vida, a sua neta, a sua neta é a rainha do capixoto, eu disse, como é que é essa? Ela disse, a mãe dela já conseguiu, já conseguimos já, é a rainha do capixoto. Aí eu, como sou apaixonada por o capixoto, eu fiquei mais feliz do mundo, né. Aí nós, estávamos lá todos, eu, meu marido, a mãe dela, aí nós, puxamos. A galera, pra receber a nossa rainha do contore. Eu quero te ver, eu quero viver, eu sou o azul, primeiro em você. Aí eu, como sou apaixonada por o capixoto, eu quero te ver, eu quero viver, eu sou o azul, primeiro em você. Eu, que tenho 25 anos de marujada, vou lhe dizer uma coisa pra vocês. Nos ensai, nessas festas de boi, tudinho, até no L&D, quando eu gravar, quando chegava, eu dizia logo pra mim, eu vou aguentar até a Brenna se apresentar, quando a Brenna se apresentar, você vai me buscar. E era assim, era a rainha do folclore, ela saía, se apresentava, eu aguentava no rocar. Quando ela saía, eu ia descendo também. Quando chegava no bombote, todo mundo saía, foi a hora da Brenna se apresentar. Quando ela chegava naquelas alegorias lindas, maravilhosas, ela pulava. Aí, ele não é forte, não. E com a beleza dos pássaros e cordões, a rainha do folclore do capixoto! A relação da Brenna com os fãs que estão no grupo, né, é uma relação muito linda, né, digamos. Às vezes, o grupo tá calmo e quando a Brenna começa a falar alguma coisa, aí todo mundo aparece. Até aqueles mais caladinhos. E as pessoas vão perguntando as coisas dela, ela responde sempre com muito carinho, com muita atenção. Saber que aquela era a última apresentação dela. Faça um filme na nossa cabeça, né. Desde lá do começo, pra quem acompanha a Brenna, a gente começa a lembrar de tantas coisas boas, né. A gente lembra também daquelas coisas não muito agradáveis. O fã-clube não vai acabar, né. A gente vai continuar acompanhando a Brenna, a gente sabe os projetos dela, de vida. Nós somos os brenádicos aqui de Santarém, Pará. E o futuro que nós queremos para o Boi Caprichoso... É que a Brenna de Aná fique por mais 10 anos! Gente, olá! Meu nome é Yanka de Aná. Sou muito fã da Brenna. Moro em Tamaratinho, Amazonas. Tenho um carinho muito imenso por ela. Bom, o que eu tenho a dizer pra Brenna é que eu espero que um dia eu possa conhecer ela pessoalmente, né. Sentir todo o carinho por ela. Dar o carinho por ela, amor e tudo. Mas queremos dizer pra Brenna que ela não é só amada só em Parintins, nem Manaus, não. Mas nos quatro cantos do mundo. E amada também por mim, né. Uma fã muito querida. Pra mostrar a prova desse amor pra ela, resolvi fazer uma tatuagem com o nome dela. Cata só tatuagem. Pois é, esse foi meu pequeno vídeo, né. Que pediram, então, beijar a todos. Espero que um dia eu conheço todo dia. Bom, a Brenna Jornal é um bom dia. Bom, a Brenna Jornal é um item querido pela Nação Azul e Branca. E ela representa bem esse item, né. E o Festival de Parintins, né. Nós saímos de algo muito voltado à tradição, ao folclore. E ganhamos aí um espaço geográfico do Brasil. E a Brenna é desse jeito. Ela, com seu encanto, com a sua beleza, principalmente. É uma das mulheres mais bonitas, acredito eu, da história de Parintins. Até brinco com a Brenna. Se Humberto Eco existisse, ele colocaria a Brenna na história da beleza. E os dez anos de Brenna de Aná, ela representou várias mudanças dentro do Festival de Parintins. Sai desse conceito de uma rainha apenas indígena, indígena, mas afirma um conceito que ainda era experimental, de trazer uma rainha mais para o lendário, mais para o folclore, mais para o popular. E ela tem um carinho especial pela Nação Azul e Branca. Ela, com todos os seus ensaios, acaba sendo um item aclamado, querido. Qualquer movimento diferente levanta a galera, tem seu fã-clube. Saiu desses limites do Boi Bumbá, andou pela questão dos concursos de missos. Então, a galera tem um carinho muito grande, né? Hoje, a Brenna é muito mais que um item. E passa a ser, para o Boi Bumbá caprichoso, para a Nação Azul e Branca, a nossa embaixatriz do folclore. Essa grande figura que acaba sendo a cara do caprichoso. Acredito que hoje se consolida, e depois de Daniela Sayaya, como um dos maiores símbolos da beleza feminina de Parintins e do Boi Bumbá caprichoso. Quando ela chega, ela traz o folclore brasileiro. Rainha do meu boi, vem dançar, vem dançar, rainha. Ela vem ao som da marujada, das matracas, das violas, das maracas, das abombas, belimbaus, festa brasileira. Bom, a Brenna de Aná, né, hoje é um ícone do Festival de Parintins, não só para o caprichoso, mas para Parintins, para o Amazonas. A Brenna de Aná começou muito cedo no Boi Caprichoso, começou sendo aluna da Espanhola de Arte, depois passou a fazer parte do show de turismo, e aí veio conquistando seu espaço, até ser convidada para ser nossa rainha. E aí foi dez anos de muita alegria. Então hoje eu só tenho que agradecer, fico triste por ela estar terminando essa trajetória dela do Boi Caprichoso na nossa administração, e a gente só tem que agradecer. E dizer que, Brenna de Aná, você sempre vai estar com seu lugarzinho guardado na estrela do Boi Caprichoso, você foi uma pessoa que lutou muito, e você deixou sua marca no Boi Caprichoso, como nossa eterna rainha do Falcó. Nós tivemos muitos momentos lindos com a Brenna, e eu acho que esses últimos, por ser despedida, foram os que mais marcaram. Esse ano, um ano de despedida, um ano muito especial, nós fizemos inúmeras surpresas para a Brenna. E uma dessas surpresas foi levar aquele bandeirão lá para a galera, a gente se juntou mesmo, teve gente que veio pela primeira vez no festival, só para ver a despedida da Brenna, para ver e participar desse momento, dessa surpresa. Meu nome é Caroline, sou de Manaus, faço parte do fã clube oficial da Brenna. Estou gravando esse vídeo, Brenna, para te dizer o quanto você é importante para todos nós, seus fãs. E um dos momentos mais marcantes para mim foi esse ano, a minha ida pela primeira vez a Parintins, para a sua despedida. Estar na galera, podendo levantar aquela bandeira enorme, meu agradecimento aos seus dez anos de reinado foi para mim muito gratificante. Quero te desejar muitas felicidades durante o resto da sua caminhada, que você vai continuar realizando muitos e muitos sonhos que você tem, que Deus te abençoe sempre. Eu sinto muito dela ter saído capixosa, a gente sente, porque não é fácil. A gente chegar, quando chamar a rainha, e ver descer, não sei ela, não é fácil. Haja coração, né? Mas se ela, ela opinou por isso aí, não quis, foi a vontade dela, a gente vai respeitar. Ela vai fazer muita falta do nosso boi, nas apresentações dela, na imagem que nós estamos olhando na televisão e ninguém vê mais, né? E vem outra rainha aí no lugar dela. É dez anos que ela brincava no boi, era dez anos de espera quando chegava a rainha, isso para se apresentar. E, Brenna, eu te amo muito, sinto muito que você saiu do nosso boi, mas é assim, é como eu digo, nós vamos a favor da sua vontade. Te amo. Deus lhe, você é tudo na nossa vida. Oi, minha princesa linda, Estou aqui mais uma vez para te parabenizar por esses dez anos de rainha do folclore e do boi caprichoso. Foram dez anos de muita determinação, dez anos de muita entrega e dez anos de muito amor ao boi caprichoso. Saiba que você vai deixar saudade, saudade porque era um momento único, era um momento esperado da realeza azul, era um momento da majestade do folclore, era um momento da rainha das rainhas, mas tudo tem o seu momento e chegou o seu. O momento da sua despedida, o momento de você, a partir de hoje, escrever uma nova história, o momento que você está vivenciando agora é um momento único, é um momento seu. E eu, como sua mãe, pode ter certeza absoluta que todas as suas decisões, eu estarei com você, eu estarei me apoiando, eu estarei lhe desejando tudo de bom nessa vida, porque você merece. Meu amor, como é difícil falar em tão pouco tempo um amor tão grande que eu sinto por você. Saiba que, como eu disse anteriormente, você foi pedido, o pedido da minha oração mais doce e o sonho mais doce que Deus realizou na minha vida. Você é meu grande amor e com você eu aprendi realmente o significado do eu sou do meu amado e meu amado é mesmo. Tenho certeza que nesse último ano a gente construiu inúmeros sonhos, compartilhou do amor e viveu momentos incríveis da nossa vida. Amor, eu te amo muito, te desejo uma belíssima homenagem aí e queria fazer um agradecimento especial a toda a nação azul e branca e a cidade de Parintins, que durante dez anos te amou intensamente e demonstrou muito amor para você. Com frases, declarações e presença a todos vocês eu digo muito obrigado. Saibam que eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês e que vocês moram no meu coração. Desejo que Deus abençoe bastante vocês. Quanto ao meu amor eu te amo muito. Um dia eu já estou com saudade. Volta logo, eu estou te esperando aqui em Manaus. Te amo. Parei de ser sério agora, eu tenho muito orgulho. Eu estou orgulho. Eu estou empolgando. Eu nasci em um país que tem uma família totalmente caprichosa E tudo tem como não deixar de ser caprichoso O item raízes, o goleiro é super criador Eu era a raílha dessa festa A cultura desse povo Ela é caprichoso Perfeição da natureza A estrela do meu amor se rendeu a tua beleza Meu sorriso me conquista Faz apaixonar, radiante como o sol Tão bela quanto a lua Mas na torta mistério, me exige a danção É dança de raças, amor e paixão Cultura de festas no Brasil Maracatu, carimbó, paio, cia, quadrilha e ciranda Se vai cumprir É a lenda do folclore A cortice do mar pra te exaltar Nossa rainha chegou É folclore popular É a rainha das rainhas Ela nasceu pra brilhar Ela nasceu pra brilhar Nossa rainha chegou É folclore popular É a rainha das rainhas Ela nasceu pra brilhar Brilha de ano, brilha de ano E aí E aí E aí